Hoje eu vou ensinar a fazer uma explosão de palito de sorvete. Tudo que você vai precisar é de um saquinho de palito de sorvete, que vem 50, você compra na papelaria. Eu paguei dois reais nesse saquinho, então é baratinho, fácil de comprar. E eu vou ensinar como é que faz. Para começar, você pega dois palitos, coloca os dois paralelos. Pega um terceiro palito, coloca ele cruzando os dois palitos perpendicularmente, ou seja, 90 graus. Pega um quarto palito e coloca em cima desse aqui. Então esses dois ficam para baixo, esse aqui fica em cima. Aí com o livro, você coloca em cima da junção entre os palitos. Pega um quinto palito e faz ele passar por baixo, por cima e por baixo. Empurra ele para dentro. Você vai perceber que esse último palito que foi colocado, está colocado do jeito contrário desse aqui. Esse aqui está passando por cima, por baixo e por cima. Que ele está por baixo, por cima e por baixo. Agora a gente tem três palitos, dois virados para cima e um virado para baixo. Nesses que estão virados para cima, você coloca um palito em cima. E no que está virado para baixo, coloca o palito embaixo. E deixa essas três pontas mais ou menos alinhadas. Aí você aperta isso aqui e traz o livro um pouco para cá, para segurar essa junção. Aí você pega mais um palito e faz um zigue-zague com ele de novo aqui. Ele que vai segurando os outros palitos. Aí você segura mais um pouquinho e vem para cá. E vai repetindo. O que está virado para baixo, você coloca embaixo. O que está virado para cima, coloca em cima. O que está virado para baixo, coloca embaixo. Adianta um pouquinho o livro. Trança o próximo palito. E vai fazendo. Na hora que você quiser parar, é só você pegar uma hora que estiver assim, montado assim. E você coloca um último palito trançando. Esse último palito vai segurar os outros. E aí você pode tirar o livro que não vai estourar. Na hora que você quiser estourar, é só soltar uma pontinha aqui ou daqui, que ele vai... E essa explosão de palitos tem mais um segredo. Ela funciona também com pegadinha. O que você faz para fazer a pegadinha? Monta aquele baita trilho de palito de sorvete. E no final você não dá o arremate. Você larga em cima do trilho de palitos Alguma coisa que a sua irmãzinha, que a sua mãe, que o seu irmãozinho vai usar. Por exemplo, você sabe que ele vai usar aquele livro para fazer a lição de casa. E você deixa em cima do trilho de palitos. Ele vai pegar o livro, vai estranhar aquele trilho de palito, mas precisa do livro. Bom, depois de fazer essa bagunceira toda, você vai precisar de uma desculpa científica. Você vai falar que você está estudando a energia potencial elástica. Pois é. Na hora que você faz a força para dobrar esses palitos, eles ficam guardados como se fosse uma mola de ratoeira. Eles ficam prontos para escapar. E essa mola armada, ela guarda uma energia potencial, ou seja, uma energia que está pronta para ser liberada. E você vai acumulando essa energia, que chama energia potencial elástica, nesse trilho de palitinhos de sorvete. Quando você solta a ponta dele, toda essa energia é liberada, se transforma em energia cinética, que é a energia do movimento, e aí causa a explosão. Mais vídeos como esse aqui, você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Agora no final, eu queria falar sobre a bomba de fumaça. Tem muita gente que está me pedindo para fazer uma bomba de fumaça. E essas pessoas que estão pedindo, assistiram alguns vídeos aqui no YouTube, mostrando como fazer a bomba de fumaça com nitrato de potássio e nitrato de sódio. Bom, esses dois ingredientes são super explosivos. Com nitrato de potássio e nitrato de sódio, você consegue explodir uma casa. Então, eu não vou fazer bomba de fumaça, nem de nitrato de potássio, nem de nitrato de sódio, que eu não vou ensinar a fazer essas coisas aqui no Manual do Mundo. Mas, eu estou pesquisando o jeito de fazer uma bomba de fumaça que você não exploda a sua casa. E eu vou conseguir. E aí E aí Se inscreva no canal